Ela é uma diaba, diaba, diaba Ela é uma diaba, hoje eu só quero te ver feliz, feliz, pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada, você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu pé comigo quando eu tô na estrada Quando eu morrer, está tua cara de safada, toma aqui comigo, eu quero te ver chapada Como é que tem coragem de falar na minha cara, que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver feliz, feliz, pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada, você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu pé comigo quando eu tô na estrada Quando eu morrer, está tua cara de safada, toma aqui comigo, eu quero te ver chapada Como é que tem coragem de falar na minha cara, que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba